A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Na tarde desta segunda-feira, 28 de agosto, chegou a Tapes a Chama da Pátria. A mesma é um símbolo que representa o ardor cívico do povo, pois é um elemento cuja descoberta deu início à evolução do homem. O fogo simbólico percorreu mais de 300 municípios gaúchos. Aqui em Tapes, foi recepcionado na ERS 717, e a entrega da centelha do fogo da pátria foi realizada na Secretaria Municipal de Educação, sendo conduzido por atletas e uma viatura da Brigada Militar. A solenidade cívica contou com a presença de autoridades do município, presidente da Liga de Defesa Nacional, diretoras e alunos das escolas de Tapes. Em seguida, a chama foi conduzida até a Praça Rui Barbosa, acompanhada da Banda Municipal de Tapes, onde permanecerá até o dia 7 de setembro. Segura essa! Música